Fala pessoal, regulagem preliminar feita, baixei a altura das cordas, corrigi as oitavas, o braço está bem retinho e senti algumas notas pegando realmente como o cliente havia informado. Então como já está autorizado, vou fazer o nivelamento dos trastes, tentar tirar o mínimo de material possível, eu sempre sou muito cauteloso com os trastes para tentar deixar o máximo de material para um gerar necessidade de uma troca com antecedência. Então se você quer saber como vai seguir o caos desse tagima, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado, até um próximo vídeo.